Olha quem é que vai almoçar! Não vamos deixar a tristeza nos abater, né Naldinho? Vamos almoçar, né amor? Tu vai almoçar o que? Hum? O que é que tu vai almoçar, hein? Olha, mostra o teu pratinho pros pessoal. Temos bolinha de letilha com batata doce, peixe, cenoura com espinafre e um arrozinho, né? Você vai almoçar tudo isso, amor? Vai alvor, mamãezinha. Olha lá, né? Sem tacar a mãozinha, né? Coma que nem um rapazinho educado. Vamos lá. Se você provou, aprovou essas bolinhas de letilha, dá uma doutor, Júlia. Olha, eu cortei, minha mamãezinha. Ah, você cortou muito bem. Vamos lá. Vamos ver a maçã para o Naldinho. Agora o espinafrezinho, vê se você aprova. Olha aí, gente. Espinafrezinho com arroz. E cenoura, dá uma deliciosidade? Tá, amor? Ah, mamãezinha, tudo que você faz, mamãezinha, é muito gostoso, mamãe. Então, para esse menininhozinho dela. Amor da minha vida. Gente, esse daqui é a razão da minha felicidade, da minha alegria de tudo, né, Naldinho? Essa é a minha razão de tudo. Às vezes eu fico triste, mas aí eu não deixo a tristeza bater no meu coração. Chega o Naldinho, me dá um abraço, me dá um sorriso. É amor da minha vida. E aí pronto, né, Naldinho? É a minha preciosidade. O Naldinho vai comer, vai comer, para ficar muito fortinho, né, meu amor? Martiga, martiga essa verdulinha. Nham, 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 nham. Se comer verdura, fica lindo. Por isso que Naldinho come verdulinha? Por isso que Naldinho é lindo. Porque ele come verdulinha. É, pai? É, meus amores, esses dias eu estava triste, né? Eu estava com o desambio de não querer fazer mais nada, mas... Eu tenho que lembrar que tem uma preciosidade para me cuidar, né? E Deus, ele me dá força. Todo ser humano... Todo ser humano, gente, ele fica triste. Fica triste quando acontece alguma coisa, né? Mas bola para frente, né? E não deixar o desânimo tomar conta de você. Porque se você deixar, aí o negócio fica feio. E quando eu estou triste, como eu falei, Naldinho, vem, dá um abraço e pronto, né, meu amor? Né, meu gostoso da mamãe? Que a mamãe ama tanto você, Naldinho. Eu vou comer... Está quente, Naldinho. Estava quente a bolinha? Estava quente, meu gostoso. Hum! A gente está derramando. Vamos comer? Comer, 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 comer... Tem uma coisinha aqui, mamãe? Querendo comer a minha comidinha, mamãezinha? Hum...